O momento do agrônomo recebe agora o pesquisador Ricardo Ballardin, que vai nos falar um pouquinho sobre os problemas do produtor rural na questão dos equívocos agronômicos. Ricardo, me explica um pouco o que significa e quais são os problemas que eles vêm enfrentando, tentando resolver. São diversos. Quando a gente fala o conceito de equívocos agronômicos, vamos falando exatamente daquele conjunto de práticas agronômicas ou culturais que teriam um reflexo importante sobre o desenvolvimento e a evolução de doenças. Primeira delas, qualidade de semente. Segundo, profundidade de semeadura. Terceiro, arquitetura da cultivar está trabalhando. Quarto, conhecimento da genética, tanto de produtividade como a genética em termos de arquitetura de planta, como da genética com relação às doenças e, em particular, a ferrugem. Então, conhecer a genética do que eu estou trabalhando. Ao conhecer arquitetura, ao conhecer grupos de maturação, eu tenho uma ideia de qual é a melhor época de semeadura e também pensar que eu posso trabalhar com espaçamentos mais adequados para aquele material. Aí eu estaria trabalhando dentro de uma visão. Bom, eu consigo o vigor de plântula, porque eu plantei em uma profundidade adequada, e eu consigo que tenha um aproveitamento de luz, exatamente porque, ao propor um espaçamento entre linhas mais apropriado, eu poderia ter uma penetração de luz e uma condição de, digamos assim, ventilação na planta maior, digamos, até o início da formação de varges. Partindo daí, a preocupação 2 passa a ser desenvolvimento radicular em profundidade com uma arquitetura de raiz de forma a escapar das regiões do solo com maior propensão a patógenos de solo. Bom, conseguido isso, ou seja, eu tenho um bom aproveitamento de luz, eu tenho uma boa fertilidade, eu tenho uma boa adubação, eu conseguir um desenvolvimento radicular adequado, aí eu passo para um cenário em que eu vou controlar ou manejar pragas, ervas e doenças. Então, quando a gente fala em equívoco agronômico, é, primeiro, você tem que privilegiar a expressão produtiva da cultura, você tem que buscar métodos que deem robustez ao controle, e, por fim, você tem que buscar a proteção. Me parece hoje que a gente faz meio no automático as questões iniciais e sobrecarrega muito o manejo da doença em cima das opções químicas. E isso acaba trazendo uma sobrecarga, uma perda de qualidade e, principalmente, uma situação de desequilíbrio no sentido de que se eu não tiver uma planta fisiologicamente equilibrada, esquece doença nesse momento, se eu não tiver uma planta fisiologicamente equilibrada, ela se torna mais vulnerável à infecção inicial e a uma progressão rápida. Então, eu tenho que compatibilizar a planta do ponto de vista fisiológico com os métodos que vão propiciar uma desaceleração das doenças, e aí eu entro com a proteção. Então, essa, me parece assim, quando a gente fala equívocos, é realmente a gente resgatar o dia do agrônomo, a semana do agrônomo, o mês do agrônomo, resgatar a condição de agrônomo. Eu tenho que produzir soja com bases agronômicas e não simplesmente com bases receituárias. E, assim, me parece aí que isso a gente começou a fazer a coisa no automático, de querer simplificar a coisa, e aí nós perdemos um pouco esse viés e, com isso, sobrecarregamos a questão, principalmente, dos produtos. Daí vem as questões de baixa eficácia, manejo inadequado. Por que um produto não controla bem? É porque ele não controla bem ou porque ele é aplicado mal? Mas por que ele é aplicado mal? Porque a planta fechou entre linha muito cedo. Então, não chegou ativo no lugar onde tem que chegar. Então, é isso que eu chamo de equívocos agronômicos recorrentes nos últimos 15 anos. O Momento do Agrônomo contou com a presença do pesquisador Ricardo Ballardin.